Nesta sessão apenas uma pessoa foi convocada para depor Vanessa Lima, ex-secretária executiva do governo do estado para esclarecimento sobre o contrato que é mantido entre o governo e a organização social de saúde que gerencia o hospital Delfina Aziz e a UPA Campos Salles. O presidente da CPI, delegado Pericles, questionou se Vanessa tinha conhecimento das dispensas de licitações realizadas pelo governo. Vanessa revelou que desde abril de 2018 quase todos os serviços estavam sendo prestados de forma irregular e que depois de sua nomeação os processos seguiram todas as normas legais. O outro depoente da tarde, José Carlos Rizzoli, pediu para depor de forma remota por ter mais de 80 anos. O prazo para o encerramento da CPI está marcado para o dia 29, com prazo de mais 10 dias para a conclusão do relatório. Eu volto com você.